Ah, muito legal você estar aí, como é importante a sua vinda aqui no canal. O que eu posso te desejar é que seja bem-vindo, que você possa participar agora de todos os eventos que estamos aqui programando daqui para frente. Então a sua participação será muito importante para nós. E com certeza o que eu posso garantir é que independente do nível que você tenha entrado, você vai ter todos os direitos que os membros hoje do canal Dedineu. Então eu agradeço imensamente e espero que daqui para frente a gente possa realmente fazer uma grande parceria. Teremos muita coisa em termos, por exemplo, de livros, coisas que eu posso liberar. Tem até minhas inscrições particulares, o meu acervo artístico particular. Estou com o pensamento de... Então você está convidado a estar participando muito mais do que apenas aí no chat. Então agradeço imensamente e vamos esperar as novidades que o canal está propondo daqui para frente. Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Tchau.